E chegou a hora da gente falar de mercado de trabalho aqui no Jornal Minas. Eu recebo aqui a Daniela Volponi, que é gerente de recursos humanos. Tudo bem, Daniela? Bem-vinda aqui ao Jornal Minas. Obrigada. E hoje a gente vai conversar, o nosso papo hoje é sobre estágios. Atualmente, mais de 570 mil estudantes brasileiros estão em algum tipo de estágio, Daniela. Isso é muito, é pouco, é um número aceitável dentro do universo de universitários que temos aí no país hoje? É um número relativamente bom. Hoje a gente tem um crescimento orgânico do número de estagiários nas empresas. A gente percebe que as organizações estão se abrindo para oportunizar os jovens a reconhecer organicamente, se desenvolver organicamente dentro das empresas, projetos e atividades que vão formar profissionais para o futuro. E quando a gente fala de estágio, a gente pensa muito, talvez na empresa, como que a empresa recebe, mas o estagiário, como é que ele pode aproveitar essa oportunidade para não ser só uma experiência, para ser uma referência de vida profissional para ele mesmo? Tem muitas possibilidades. O estagiário que quer de verdade se desenvolver, ele se empenha, ele se organiza, ele perpassa pela estratégia da empresa, ele conhece todos os processos, ele se faz importante nas empresas. Então, a atitude do estagiário, a busca de conhecimento, a busca da prática, ela é muito importante, essa é a parte que cabe a ele. E hoje em dia as instituições, elas procuram cada vez mais os profissionais que são multitarefas. Com os estagiários também não seria diferente, porque vamos supor, o estagiário de uma determinada área, aí na empresa que ele está, ele teria que fazer uma outra coisa que não seria tão a área afim dele, mas era para quebrar um galho. Tem que ter essa boa vontade, essa flexibilização, ou fala, não, está desviando minha função? É, a gente dentro das organizações busca sempre priorizar a área de formação do estagiário, mas obviamente toda oportunidade de exercitar alguma outra tarefa é uma oportunidade de ter uma visão mais global. Ótimo, interessante. E aí essa visão global, ela deve ser incentivada? Sim, com certeza. Tanto pela empresa quanto ela deve ser aproveitada pelo estagiário. E quando a gente fala de aproveitar, e a outra ponta, né, a empresa, como é que ela tem que estar preparada para receber esse profissional em formação? Então, as empresas, elas precisam estar preparadas sim, elas precisam receber e aculturar as pessoas dentro do processo delas. Fazer essas pessoas viverem organicamente cultura, negócio, e tudo que perpassa o aprendizado do estagiário na área de formação dele. Você acha que é necessário um programa específico dentro das empresas para os estagiários, ou não? Um programa daria uma, diferenciaria ele dos outros funcionários, dos outros colaboradores? Não, um programa de estágio é fundamental. Ah, fundamental. A BRH, ano passado, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, um dos vencedores do prêmio foi o programa de estágio da Pifpaf Alimentos. E em Goiás também houve uma premiação da BRH com um programa de estágio estruturado. O que esses programas que a gente vê no mercado fazem? Eles trazem uma estrutura de aprendizado cadenciada para cada formação, em cada etapa que o estagiário está. As empresas proporcionam para os estagiários desenvolver projetos importantes, tutoriados por um profissional mais sênior. Então, um programa que organize os projetos e os processos do estagiário, ele é muito importante. Muito obrigada, viu, Daniela? Então, quem está em casa assistindo e às vezes está aí na faculdade, está pensando assim, ah, mas vale a pena eu fazer um estágio, mesmo não sendo remunerado, não tendo aquela remuneração tão boa, vale a pena? Vale muito a pena, porque a remuneração não é só direta, né? O conhecimento, a absorção da cultura das empresas, dos negócios, ela tem um valor intangível muito maior no início da carreira do que a remuneração. Bem interessante esse raciocínio que você fez aí agora para a gente, Daniela. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui.